Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Cozinha e Pastelaria. Hoje vamos fazer aqui uma brincadeira de umas amendoazinhas com chocolate branco e preto e coco. Também pode levar, em vez do coco, pode ser canela, pode ser chocolate em pó, pode ser... A vossa imaginação é o limite. Ok? Foi só aqui uma brincadeira, só para a malta dizer e tal, não, mas amêndoas é só folares. Bom, temos aqui 200 gramas de amêndoas, anis, coco, chocolate, e mais chocolate, e açúcar em pó, e o anis tem ali dentro. 200 gramas de amêndoas, eu coloquei com casmas potesias em casca. 20 gramas de açúcar em pó, mistura-se isto tudo bem misturado. Ok. Agora, isto pode levar, pode ser com água, mas eu preferi uma bebida com algum sabor. O anis tem um sabor fantástico. Podia ser rum, podia ser whisky, podia ser até água. Eu vou ter que ser bem envolvido, que é para o açúcar em pó se agarrar às amêndoas, e vai ao forno a 140 graus, durante mais ou menos 20 minutos. Ok? Depois dele latar, depois disso latar, agora estou a espalhá-las, estou a espalhá-las bem, para elas não ficarem coladas, depois que o açúcar quase carameliza. Ok, espalhá-las aqui mais um pouco. Já estou a pisar ovos, bom, forno com elas, 140 graus. Entretanto, reti o chocolate, o chocolate preto, já está aqui as amêndoas, tive que as arrefecerem, ok? Saíram do forno e arrefecí-as. Vou dividi-las a meio, mais ou menos, isto também não é nariz nenhum santo. E vou envolvê-las bem, bem envolvidas, bem, 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 bem envolvidas. Ok. Não pode ficar pecado nenhum sem chocolate, que é para depois o coco agarrar na perfeição à nossa amêndoa. Ok, e agora vou começar a tirá-las com um garfo para dentro do coco. Dá um bocado de trabalho. Um bocadinho chato tirar isto, mas depois o produto final compensa. Ok, e agora vou misturá-las, começar a misturá-las. Ok, vou tirar mais umas. Ok. Quando isto é capaz de ser feito, são colocadas no tabuleiro e têm que ir ao frio para o chocolate enriquecer. Ok. Já estão aqui todas misturadas. Ok, vou pô-las em cima do tabuleiro, para elas irem ao frio. Ah, mas convence para elas, minimamente, para depois do chocolate quando arrefecer, não ficar tudo colado uns nos outros. Ok, porreiro, está capaz de ir, está capaz de ir, está capaz de ir, já está capaz de ir ao frio. Não sei se parece melhor um bocadinho, se não está bom, já está. Ok, então agora, entretanto, derreti o chocolate branco e vou colocar a restante da amêndoa dentro do nosso chocolate branco. Podem pesá-las para ficar sem sem, para fazer o que vocês quiserem. Vocês é que são os donos da amêndoa. Ok, vamos mexer isto bem. Está um bocadinho quente. Vou pegar isto aqui com um pano para queimar as unhas. E, vou ver, e agora, pá, podia tirar com o gás, mas não está, dizer, vai mesmo tudo lá para dentro. Ora, ainda está imecável. Tudo lá para dentro. Faz o mesmo processo do chocolate preto. Ok, bem envolvido. E, em seguida, vai ao frio. Ok, não se esqueçam de subscrever o canal dos amantes da Cozinha e Pastelaria. O teu likezinho e as dúvidas também, que eu sei que puder, vou respondendo. Quando elas saem do frio, é importante vocês não se esquecerem de as irem separar, que algumas ficam coladas. Ok? Dá para vocês. Ok. Eu agora vou separar elas aqui um bocadão. Frio. Estão elas. E fica fantástico. Olhem para elas aqui. Isto faz, não tira-se dentro dos frasquinhos, fica giríssimo. E isto fica muito, muito giro. Bom, pessoal, agora temos aqui os nossos ingredientes. As amêndoas, o açúcar em pó, 20 gramas de anis e o chocolate branco negro e coco. Ok. Estão aqui as nossas amêndoas. Pessoal, boa Páscoa e boas amêndoas.